Nós vamos estudar basicamente esse livro. O Stephen Cove tem dezenas de livros, todos eles voltados para o desenvolvimento pessoal. Ele era uma pessoa muito espiritualizada também, então ele tem alguns livros que falam de desenvolvimento pessoal ligado ao desenvolvimento espiritual e ele tem uma área do trabalho dele muito voltada para negócios, para as organizações, mas o foco dele era o desenvolvimento de pessoas. A nossa intenção nas próximas semanas é entender um pouco mais o trabalho dele, qual é a proposta dele com esses sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro, ele traz de uma maneira sequencial o resultado de um estudo de muitos anos que ele fez. O Dr. Cove, em 1996, ele fez uma revisão de literatura, de toda a literatura que existia na língua inglesa sobre desenvolvimento pessoal. Ele pegou 200 anos e estudou essa literatura e ele percebeu que essa literatura se dividia basicamente em dois tipos de recomendações. nos primeiros 150 anos, as recomendações eram voltadas para a formação do caráter e nos últimos 50 anos da revisão dele, as recomendações dos livros eram voltadas para transformação de comportamento, para transformação de atitude, para atalhos. Então, o livro dele não é sobre atalhos. O livro do Stephen Covey é sobre um trabalho que exige esforço, que exige disciplina e que visa formar o caráter da pessoa, que visa dar uma base para que a pessoa possa construir sobre essa base hábitos que fazem a pessoa poder ter mais realização na vida dela. Então, eu acho que é normal, como a maioria das pessoas atualmente, essas quatro fotos talvez façam parte do dia a dia de alguns de vocês. É possível que alguns de vocês, quando decidiram fazer parte desse grupo de estudo, pensaram assim, poxa, mas será que eu dou conta no meio de tanta coisa que eu tenho para fazer? Ou alguns talvez já tenham pensado assim, poxa, eu levo uma vida tão atribulada, eu preciso de alguma coisa que me ajude com isso. E de fato, a proposta dos sete hábitos é que a pessoa consiga ter um equilíbrio maior na vida. Mas não só isso, os sete hábitos, eles nos proporcionam, além de uma disciplina maior, além de um equilíbrio maior na nossa vida, os sete hábitos nos proporcionam uma maneira melhor de nos relacionar com os outros. A prática dos sete hábitos, ela nos dá mais segurança pessoal, e a partir de uma segurança pessoal, a gente começa a desenvolver uma maneira mais madura de se relacionar com as pessoas. E isso, naturalmente, é um sistema que se retroalimenta. A partir do momento que eu estou mais seguro, a partir do momento que eu consigo liderar, dar um rumo para a minha vida, eu me sinto mais seguro para relacionar com os outros, e isso sustenta a minha autoliderança e assim por diante. Cria um ciclo virtuoso, como se costuma falar. E o que a gente quer é exatamente isso. A gente quer chegar numa vida equilibrada, numa vida feliz, numa vida que a gente tenha tempo para fazer as coisas, as coisas que nos dão prazer, nos nossos hobbies, o contato com as pessoas, bem como as coisas do nosso trabalho. Que a gente possa, ao longo dos anos, colher frutos desse trabalho, colher frutos dessas relações, que a gente possa olhar para trás e falar, pô, que legal, minha vida valeu a pena, esses anos valeram a pena, esse trabalho que eu executei valeu a pena. Porque quantos de nós já viveram situações na vida em que passou muitos anos fazendo algo, muitos anos se dedicando a alguma coisa ou a alguém, e no final desses anos, talvez se perguntassem o que que eu ganhei desse tempo que eu dediquei a essa relação, ou a esse trabalho, ou a esse projeto. Então, a ideia dos sete hábitos é que a gente possa ter um plantio com uma colheita mais segura. Que a gente saiba como fazer as coisas na nossa vida, de maneira que, com certeza, a gente chega em algum resultado seguro. Uma observação que eu não falei no começo, mas já eu vou falar aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone, me interromper, eu paro o que eu estiver falando, para responder alguma coisa. É até importante, às vezes, essas interrupções, porque como eu não tenho todos vocês na minha frente aqui, como uma sala de aula, que às vezes a gente percebe a cara de dúvida das pessoas, então, para mim, é importante que alguns de vocês, em alguns momentos, me deem um feedback, caso não estejam entendendo, ou caso queiram esclarecer alguma coisa sobre o que eu estou comentando, mas que no livro traz alguns detalhes que você não entendeu. Então, fiquem à vontade para me interromper. Rodrigo? Diga, Valesca. Oi. Rodrigo, a respeito da introdução que você fez, que a proposta do Steven era trabalhar o caráter, e não ir pelos atalhos do comportamento. Existe realmente essa condição de você mudar o caráter em qualquer altura da sua vida, ou chega um ponto, assim, que a construção do seu caráter já se solidificou, tanto que não é possível? Eu vou falar uma coisa para... Eu vou te dar uma resposta que você e algumas pessoas aqui já ouviram. Depende do querer. Sim. Certo. Certo? É possível. É possível. Depende do querer. Depende de uma vontade firme de fazer essa transformação. Claro que quanto mais arraigados são alguns costumes, alguns vícios, mais complicado é para ser trabalhado, mas é possível. Então, tá. Aí tem uma historinha que eu já conheci essa história antes de ler os livros do Cove, mas eu acho ela muito apropriada para o que eu vou falar na sequência. Então, eu não sou um bom contador de piadas, mas eu vou me esforçar aqui. Diz que, numa determinada noite, um bêbado saindo de um bar se ajoelha na rua e começa a olhar assim como se estivesse procurando alguma coisa e chega um policial vê aquela situação bêbado andando de gatinho assim na rua procurando uma coisa e ele já estava lá do outro lado da rua. De um lado tinha um poste de iluminação e ele estava lá do outro lado da rua. Aliás, esqueça. Ele estava exatamente como está na imagem aí. Ele estava embaixo do poste de iluminação andando de gatinho e o policial perguntou Ô, cidadão! O que você está fazendo aí? Ele falou, ô, seu guarda, eu estou procurando a chave de casa. Se eu tiver que acordar a minha mulher para ela abrir a porta uma hora dessas, ela vai ficar brava comigo. Me ajuda aqui. Ele falou, não, cidadão, não tem condição de eu te ajudar. Não, me ajuda aqui, por favor. Eu vou apanhar da minha mulher. Minha mulher bate muito forte. Aí o policial ficou com dó do bêbado e começou a procurar com ele. E passou cinco minutos, dez minutos, quinze minutos e nada de achar essa chave. Aí o policial perguntou assim, Escuta, cidadão! Onde é que você estava? Onde que você deixou essa chave cair? Ele falou, ah, eu estava ali do outro lado da rua. Escuta, e por que você está procurando aqui? Não, porque aqui está mais iluminado, é mais fácil. Então, o que essa historinha nos conta? Nos conta a história de muitas coisas que nós já fizemos na vida. Procurar alguma coisa onde ela não está. Mas ali é mais fácil procurar. Então, às vezes, a gente procura uma maneira de ter mais tranquilidade na vida fazendo coisas que só pioram a nossa situação. Às vezes, a gente quer melhorar as nossas relações com as pessoas, mas a gente utiliza de técnicas e estratégias de manipulação e como fazer amigos e manipular pessoas e aquelas coisas assim que, no fundo, no fundo, a solução das coisas não está ali. E por isso, a proposta do Covey, quando ele diz que quando ele montou os sete hábitos, ele fala assim, olha, eu não inventei nada. Nada do que está aí nos sete hábitos, eu inventei, eu criei da minha cabeça. Todas as coisas que estão aí são coisas que eu li nessa literatura de 150 anos. E aí ele coloca que a relação da personalidade com o caráter é a mesma relação de um iceberg. Personalidade é só o que está ali para fora d'água. A grande parte do iceberg é o caráter. Embora uma mudança na imagem, uma mudança no comportamento, uma mudança no jeito que a gente faz as coisas pode trazer alguma mudança na vida, são mudanças mínimas. Mudanças que trazem realmente diferença, que fazem diferença na vida das pessoas, são mudanças mais profundas. e isso é fundamental que se entenda, porque eu mesmo já fiz isso, tá? Eu estou falando essas coisas, dá a impressão assim que eu sou bonzão, se alguém tem essa impressão, esqueça. Eu mesmo já fiz isso, já fui atrás de muita técnica, aliás, quando eu encontrei o trabalho do cover, eu estava nessas buscas, assim, meu, deixa eu arrumar um truquezinho aqui, alguma coisa, para resolver a minha vida, para eu ser mais eficiente, e aí, de repente, eu me deparei com o trabalho do cover. E eu vi que essa proposta dele, como eu nunca tinha encontrado em nenhuma proposta de quem fala disso, é uma proposta alinhada com a essência do ser, é uma proposta alinhada com algo além da eficiência, que é a diferença que ele põe do eficiente e do eficaz. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então... Ô, Rodrigo. Sim. Gardênia, não sei se está me vendo. Estou vendo. Essa questão do hábito, porque nas páginas que eu li, ele deixa muito claro que você pode herder vários hábitos e dar lugar a hábitos novos que sejam mais construtivos. Sim. Então, o fato da gente melhorar esses hábitos ou mudar esses hábitos, nesse slide aí entre personalidade e caráter, não é? Sim. A mudança do hábito estaria, então, melhorando a nossa condição de caráter, por exemplo? Eu conseguiria... Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu vou te dar um spoiler aqui, tá? na verdade, funciona da seguinte maneira. Quando a gente estiver falando de paradigma, né? É a transformação do paradigma que a prática do hábito traz, que transforma a essência do nosso caráter e que isso reflete em todas as outras coisas. Porque quando a gente fala de mudar uma atitude, mudar um comportamento, na verdade, essas coisas são reflexo do caráter. A personalidade, ela é reflexo do caráter. Então, às vezes, as pessoas querem maquiar o que está por fora sem mudar o que está por dentro e isso requer um esforço muito grande. Às vezes, a pessoa consegue fazer isso por um tempo, às vezes, ela demonstra incoerências, ela consegue fazer isso em algumas situações, mas quando está sob pressão, não consegue. Então, quando a gente adquire esses hábitos, e o que que são, Da onde que ele tirou? Eu falava agora há pouco que o Stephen Covey diversas vezes quando fazia uma palestra, ele falava, não, eu não inventei nada disso. Ele tirou tudo isso dessa literatura, de pessoas que trabalharam com o que é a realização humana, que estudaram, pessoas que são realizadas na vida, o que que elas faziam? E ele foi pegando, e cada uma dá um nome, tem um sistema de classificação, ele pegou isso e foi vendo o que era parecido e falou, poxa, isso daqui é uma maneira de fazer tal coisa, e chamou de hábito 1. Não, na verdade, ele chamou de hábitos e depois ele organizou de 1 a 7. Depois, ele criou um oitavo que mais para o final desse estudo eu falo desse oitavo hábito. Então, todas essas propostas, todos esses hábitos, eles estão embasados numa mudança de paradigma, que é uma mudança da forma como a gente vê o mundo. E isso está ligado com quem a gente é na nossa essência. Tá bom por enquanto? A hora que eu estiver falando de paradigma eu aprofundo um pouquinho mais isso aí. Olha, olha. Beleza. Tá bom. Bom, e aí, quando a gente se propõe a estudar um assunto assim que é um assunto mais profundo, complexo, como o que a gente está falando aqui, eu estou falando de mudança de paradigma, de caráter e tal, é importante as pessoas saber como é que eu estudo isso. Às vezes você vai estudar uma nova língua, vou estudar inglês, como é que eu estudo inglês? Tem algumas maneiras de se estudar inglês, você pode ir para uma escola de inglês, você pode começar a assistir filme em inglês sem legenda, tem, mas tem uma maneira, como é que eu estudo, tem alguns alunos de odontologia aqui, como é que eu estudo psicologia aplicada da odontologia, que é a disciplina do melhor professor da faculdade, é fácil, você pega o material que ele passou, vai lá, memoriza, como é que eu estudo uma coisa dessa, que eu estou falando de mudança de caráter? Então, o Stephen Covey, ele faz uma recomendação, ele tem uma, entre aspas, receita, tá? Ele diz que, primeiro, você tem que se esforçar para aprender. O que que significa se esforçar para aprender? Conforme a gente está conversando aqui, por isso que eu estimulo as interrupções, né? É importante ter uma reflexão. a primeira reflexão que você deve ter na cabeça nesse exato momento é, para que é que serve isso para mim? O que que eu vou fazer com isso? Para que que eu resolvi ler esse livro, participar desse grupo de estudo, eu já tenho tanta coisa para fazer, alguns de vocês devem ter pensado a respeito disso nessa semana, né? Eu, em alguns momentos que eu tinha que providenciar umas coisas, eu falei, Rodrigo, o que que você foi inventar? para que que você vai botar mais esse negócio para você fazer? E aí, mas eu, aqui hoje, junto com vocês, eu estou feliz de ter tido essa iniciativa, mas, a gente tem que pensar para que é? Lá no formulário que eu coloquei para vocês preencherem, a maioria de vocês preencheu lá, tinha lá uma pergunta, por que é que você quer? Na verdade, a resposta que vocês deram lá, pouco me importava, o que eu quis com aquela pergunta é fazer você pensar, o que que eu quero fazendo esse curso? E se você respondeu meio assim, o que veio na cabeça só para preencher, eu recomendo que você, aliás, uma outra recomendação que eu faço, tenha ao seu lado aí esses dois objetos, papel e caneta, para anotar algumas coisas, alguns insights, algumas tarefinhas que eu posso passar às vezes, então uma delas é, por que que você está fazendo esse curso? De maneira bem objetiva, assim, então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais organizada com os meus horários, essa é uma coisa, é objetiva, eu quero melhorar os meus relacionamentos, meus relacionamentos familiares não estão legais, meu relacionamento no trabalho não está legal, seja objetivo, não fale uma coisa assim, meio fantasiosa, meio abstrata, seja pragmático, na prática, para que que vai servir, para que que você acha que vai servir isso? Certamente vai servir para muito mais do que você acha, mas coloque isso no papel, para que é que eu estou estudando isso? Sabe por quê? Sempre que a gente estuda qualquer coisa, tem hora que é chato, isso aqui não vai ser diferente, tem hora que você vai estar lendo o livro e vai ser chato, tem hora que você vai estar ouvindo eu falar e talvez você ache chato também, tudo bem, sem mágoas, mas se você tem lá no fundo assim, não, mas espera aí, eu estou fazendo isso aqui por causa disso, esse é o ganho que eu vou ter com isso, e por causa deste ganho, eu vou aguentar essa chatice do Rodrigo aí, essas piadas sem graça que ele conta. Então, então primeira coisa, esse esforço está ligado com algo que você conecta dentro de você, de procurar realmente compreender o que está sendo dito, como está sendo dito, por que está sendo dito dessa forma. E aí, se for o caso, reler, vocês leram aí um capítulo do livro, de repente, reler algumas páginas, depois que o Rodrigo falou isso, agora eu vou reler aquela parte que não tinha ficado claro, talvez você tenha uma outra compreensão. Segundo aspecto, e essa é uma tarefa para vocês, neste exato momento, pensem em alguém do seu, tem que ser da sua casa, porque agora nós estamos todo mundo presidente de casa, normalmente quando eu falo disso numa aula normal, sem quarentena, eu falo assim, ou do seu trabalho, ou da sua família, mas pense em alguém que você vai ensinar isso que você vai ouvir hoje, comentar pelo menos, pô, ouvi um assunto super legal, falando de paradigma e princípio, e falar, ensinar para a pessoa, pode ser seu marido, pode ser sua funcionária da casa, pode ser alguém que você vai falar por uma conversa pelo Zoom, ou sei lá, pelo WhatsApp, mas pense em alguém que existe e que nos próximos dois ou três dias você vai pegar esse conteúdo que a gente trabalhou essa semana, de leitura e da conversa de hoje, e falar com a pessoa alguma coisa do que você considera que aprendeu. E o terceiro, que é o mais importante de tudo, é a prática. Você tem que colocar em prática as coisas que a gente conversar, porque senão, não se iluda, não existe aprendizado se você não colocar em prática. Informação e conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é quando você pega a informação disponível e coloca em prática. Hoje, atualmente, você tem acesso por meio de um celular, um computador, a praticamente informação a respeito de qualquer coisa que você quiser. Nem por isso eu consigo fazer um avião voar, nem por isso eu consigo construir um carro, porque precisa de outras coisas. Então, para você realmente se apoderar deste conteúdo que a gente vai estar trabalhando e que é um conteúdo muito profundo, você precisa pensar na prática disso. E a primeira coisa que é interessante a gente entender da proposta do Cove quando ele fala assim, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. O que é eficaz? E para isso ele usa uma fábula de Exopo, que é a fábula da galinha dos ovos de ouro, que eu não sei porque para nós é contado como galinha dos ovos de ouro, mas em inglês eles falam de ganso, o ganso dos ovos de ouro. Mas é a galinha dos ovos de ouro a fábula de Exopo. Para quem não conhece, vou rapidamente aqui resumir, um fazendeiro muito pobre um dia vai pegar os ovos no galinheiro e uma das galinhas ele acha no ninho um ovo de ouro. Aí primeiro ele acha que é uma brincadeira, uma pegadinha, alguma coisa assim, alguém que botou o ovo lá para ele brincar, despreza aquele ovo, joga fora, depois ele fala não custa nada eu levar para o Oribes examinar isso aí. Leva e era ouro puro, era um ovo maciço de ouro puro. E aí a cada dia ele vai lá e tem um novo ovo de ouro. E aí ele começa a ficar rico e fica milionário além do que ele poderia imaginar que um dia ele ficaria na vida. e aí ele fica ganancioso. E aí ele resolve que ele quer todos os ovos naquela hora. E aí ele mata a galinha, abre a galinha para pegar os ovos e obviamente quando ele abre a galinha não tem ovo nenhum e acabou-se os ovos de ouro porque ele matou a galinha. Então essa fábula ela representa algo que é o equilíbrio entre duas coisas importantes que estão simbolizadas aqui nesse slide pelas letras P e CP. Do lado esquerdo P e do lado direito CP. P é a abreviação de produção ou produto. A gente pode chamar também de resultado. É aquilo que você quer e CP é a sua capacidade de produzir aquilo. Então o que o Covey define que é eficácia é um equilíbrio entre a produção e a sua capacidade de produzir. Não adianta nada você produzir muito e isso esgotar a sua capacidade de produção. Isso tem a ver com algo que é muito discutido atualmente que é a tal da sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade do que a gente está falando? Nada mais do que um equilíbrio entre o que é produzido e a capacidade de produzir. Embora a palavra produção remeta um pouco a uma realidade de fábrica está falando de produção e a gente pode pensar assim é uma das maneiras de se pensar é na realidade de uma produção de fábrica mas isso se aplica a vários aspectos ele costuma dividir em três aspectos o aspecto físico ou material que é onde entra por exemplo uma produção de uma fábrica eventualmente você tem uma máquina que produz um determinado produto se você só trabalha com a máquina na maior capacidade dela não para para fazer manutenção não para para fazer reparos um dia a máquina quebra e aí você tem que ficar parado um tempão e a sua capacidade de produzir vai lá para baixo então você não está sendo eficaz quando você conduz o seu trabalho dessa maneira se aplica por exemplo ao nosso físico a nossa saúde quantas pessoas e hoje infelizmente boa parte da medicina é conduzida dessa forma muito se investe em tratamento e pouco se investe em prevenção e promoção de saúde hoje já é conhecido são centenas talvez milhares de trabalhos que mostram que se você investe em prevenção e promoção de saúde você tem menos pessoas doentes você tem menos pessoas precisando do sistema de saúde então esse é um outro exemplo que a gente não está falando de máquina a gente está falando de saúde mas que tem a ver com produto e capacidade de produção então às vezes a gente se esgota fisicamente e aí de que que adianta eu ter feito tudo aquilo e se depois eu vou ficar um tempo improdutivo entre aspas o segundo aspecto o aspecto financeiro ele dá o exemplo da pessoa que finge ter muito dinheiro então sei lá pega empréstimo gasta muito sem ter e depois de um tempo vai a falência e aí o terceiro aspecto que eu considero o mais importante e ele também é o aspecto humano e ele usa uma metáfora para explicar o aspecto humano é a metáfora da conta bancária emocional então o que que ele diz que essa ele ele dá o exemplo de conta bancária emocional para dizer que a gente tem que prestar atenção na maneira como a gente se relaciona com as pessoas as pessoas que estão próximas a nós as pessoas que a gente se relaciona num negócio numa relação de compra e venda as pessoas que a gente se relaciona no trabalho tanto pessoas que são subalternas a nós como pessoas que estão acima de nós no trabalho e a gente tem que pensar nesses termos num termo assim todo mundo sabe como funciona uma conta bancária eu tenho dinheiro lá no banco se eu for sacando 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 dinheiro chega uma hora que não tem mais dinheiro para sacar então o COVID diz que tem alguns comportamentos que são comportamentos de depósito na conta bancária emocional e tem alguns comportamentos que são comportamentos de saque da conta bancária emocional e tem muitas pessoas que não percebem mas não tem mais o que sacar e ficam indo todo dia indo na boca do caixa para sacar eu conheço diversas histórias de casais que se separaram por motivos que a gente pode encaixar nessa historinha né de pessoas que não perceberam mas que ao longo do tempo pela convivência deixaram de fazer depósitos deixaram de prestar atenção em coisas que são as pequenas coisas mas que fazem a diferença na relação com as pessoas então eu vou enumerar aqui algumas coisas que são colocadas como depósitos nessa conta bancária emocional primeiro deles é você procurar saber o que são depósitos para outra pessoa você se interessar em saber o que a pessoa gosta como que ela gosta de algumas coisas e procurar então na medida do possível fazer esses depósitos então a primeira coisa é você já ter em você esse interesse de se importar pela outra pessoa segunda coisa as pequenas gentilezas as pequenas cortesias coisas que às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia com as pessoas que a gente se relaciona coisas como bom dia por favor obrigado com licença sabe essas coisinhas que depois de um tempo pega aí pra mim faz aqui e a gente esquece que essas pequenas cortesias elas são importantes nas nossas relações então o nosso plantio porque às vezes a sujeita chegar num dia e a gente precisar fazer um saque a gente está sem paciência acontece alguma coisa a gente explode com alguma coisa se você tem crédito a pessoa compreende a pisada na bola agora se você é uma pessoa que nunca faz depósitos como é que você vai querer sacar terceiro terceira coisa dar e cumprir a sua palavra é isso é uma coisa importante aí tem gente que olha só pra segunda parte cumprir a palavra então quer saber não vou dar minha palavra pra nada assim eu não me comprometo assim beleza né então é importante a gente fazer compromissos com as pessoas e cumprir os compromissos se você falou que ia fazer faça e aí um cuidado não se comprometa com coisas que você não pode garantir que você vai fazer ou quando fizer o compromisso já faça um compromisso condicional olha isso daqui eu vou poder fazer ser e somente ser isso 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 acontecer porque senão eu não posso fazer tá assim você não cria expectativas nas pessoas que é a próxima o próximo aspecto que é gerenciar expectativas quando a gente começa um relacionamento seja de trabalho seja um relacionamento pessoal a gente entender o que é que a gente espera desses relacionamentos então você começou um trabalho novo entenda qual é o seu papel o que as pessoas esperam de você nesse lugar o que você espera das pessoas porque por enquanto pelo menos a maioria de nós ainda não lê pensamento então boa parte de problemas de relacionamento elas acontecem porque as expectativas não são trazidas à luz não se fala o que esperam um do outro mais uma vez eu já vi situações críticas com casais porque não havia gerenciamento de expectativas a pessoa achava que o outro tinha que saber o que ele esperava e a gente não lê mente então a gente precisa conversar e dizer o que a gente espera e saber o que se espera da gente numa relação num negócio num trabalho próximo honestidade autenticidade lealdade não ter duas caras o Kovic tem uma frase que ele repete muito nas palestras dele que eu tenho gravadas ele fala assim seja leal com as pessoas na ausência delas você conquista as pessoas que estão presentes sendo leal com as pessoas ausentes porque se você fala mal das pessoas que estão ausentes o que as pessoas que estão ali com você sabem que você vai fazer quando elas estiverem ausentes então seja leal com as pessoas na frente dela não seja duas pessoas tem gente que quando chega na igreja é todo santinho a joelha reza aquele negócio todo e aí vai ver a vida da pessoa como é que ela conduz a vida que tipo de coisa ela cultua é incoerente então a gente precisa ter uma coerência em quem a gente é mesmo o que a gente acredita que tipo de princípio a gente tem que tipo de valor a gente tem na vida e a gente se apresentar dessa forma em todo lugar que a gente andar de uma maneira honesta de uma maneira autêntica e ser leal com as pessoas o próximo também é uma coisa que muita gente tem dificuldade que eu mesmo precisei de um aprendizado eu precisei um dia num curso de MBA que eu fazia as pessoas me botarem numa mesa assim e falam Rodrigo a gente já viu que você tem dificuldade com isso o negócio é o seguinte você vai aprender a fazer Excel hoje e aí que é dar e receber feedback então a gente tem que saber falar com as pessoas a respeito do que elas estão fazendo que está agradando ou que não está agradando e saber ouvir as pessoas também e aí tem um detalhe importante que você tem que aprender a dar um feedback bem dado você tem que aprender a falar com as pessoas de uma maneira boa mas você não pode esperar que as pessoas saibam e essa era uma coisa que pegava em mim sabe porque às vezes eu esperava que assim não tudo bem a pessoa até tem razão o que ela falou mas o jeito que ela falou aí quer saber se você está vendo razão no que a pessoa está falando engolhe o jeito que ela está falando junto ela não tem razão no que ela está falando então ouça e melhore mude faça melhor para ela não ter que falar de novo com você daquele jeito então dar e receber feedback é uma coisa que a gente tem que se preparar no nosso dia a dia porque há muitas situações de estresse entre as pessoas se vocês pararem e forem estudar cada uma dessas coisinhas que eu falei vocês vão ver que boa parte das últimas discussões que vocês tiveram foi por uma dessas coisas aí então se a gente começa a sistematizar essas coisinhas e começa a fazer depósito com as pessoas sendo leal sendo autêntico falando para as pessoas clarificando expectativas e o próximo que é uma coisa assim também fundamental que é reconhecer quando cometeu um erro e reconhecer quando cometeu um erro não é querer justificar seu erro ah eu fiz assim mas foi por isso por isso parece que assim por causa disso é justo que eu tenha feito assim então reconhecer o erro é pisei na bola vou procurar fazer diferente da próxima vez se você sabe que pisou na bola mesmo por que não fazer isso e por último quando você está do outro lado da pisada da bola ou seja quando alguém pisa na bola com você você procurar não guardar mágoa às vezes a gente fica chateado com a pessoa não levar aquilo para frente não ficar enchendo o coração de mágoa porque a mágoa envenena o coração da gente e impede que a gente às vezes veja qualidades que a pessoa tem a respeito desses pontos aí de depósito na conta bancária emocional alguma pergunta algum comentário também às vezes alguns de vocês podem enriquecer aqui a nossa conversa trazendo um depoimento um comentário é bem-vindo viu Rodrigo sim Valesca eu queria a respeito do depósito né você falou assim que a gente tem que estar sempre depositando né para é a gente deve procurar né eu eu gosto de falar assim eu gosto de investir nos meus relacionamentos né o que que é esse investimento é na medida do que eu tenho capacidade só fazer depósitos né mas eventualmente como a gente é imperfeito às vezes a gente pisa na bola quando isso acontece se você tem uma uma coerência uma constância nos depósitos passa praticamente despercebido com as pessoas se é um relacionamento em que os depósitos não são muito constantes às vezes uma pisada na bola gera uma rosguinha que demora mais tempo para resolver dentro dessa ideia dentro dessa ideia do equilíbrio né existe a possibilidade para uma pessoa estar depositando demais assim existe um depósito excessivo não nesse sentido sendo agora uma coisa que é importante sabe Valesca e nessa sua pergunta eu vejo necessidade de esclarecer esses depósitos não é ser falso com as pessoas né não é fingir gentileza não é porque aí tem uma coisa tem uma aula que eu dou para o pessoal do quinto semestre da faculdade que é de comunicação não verbal e se tem uma coisa que nós somos bons em fazer é perceber incoerência comunicacional a pessoa a pessoa que é falsa ela só é falsa para ela mesmo porque as outras pessoas ainda que de maneira inconsciente percebem a falsidade então essas coisas esses depósitos eles precisam ser algo que venham realmente de um querer da pessoa de estar fazendo isso pelos outros aí nesse sentido só um momentinho só para concluir aí nesse sentido sendo sincero esse depósito eu não acho que vai haver excesso entendeu você nunca vai pecar por excesso dessas coisas deixa eu te perguntar pergunte dentro da pergunta dela não é sim é possível esse depósito então tem que ser algo da gente independente do depósito do outro com certeza você fala muito sobre a questão da gente ser verdadeiro e eu acho que em alguns momentos talvez a geração de expectativa o surgimento da mágoa esses depósitos que talvez não fossem bons nascem exatamente dessa coisa de você depositar muito no outro e ter uma expectativa que o outro também faça depósitos e às vezes isso não é bem digamos assim a gente não consegue equilibrar é verdade não que é então eu vou depositar menos eu vou fazer menos embora aquilo com você não seja o que você gostaria ou então não é a tua expectativa então eu queria saber um pouco sobre isso essa definição de depósito vem realmente de uma perspectiva de hábito nosso independente do outro isso porque assim olha se tem uma coisa que eu acho muito coerente e tem um motivo dessa coerência que é justamente a origem o o como ele usou toda a literatura filosófica de desenvolvimento então tem algumas coisas que lembra Santo Agostinho que lembra São Francisco que lembra inclusive filósofos religiosos e a gente aprende que a gente deve dar sem esperar receber e esse é um princípio da proposta do coerência eu vou fazer por mim agora é claro que se você está em um relacionamento e aí eu vou trazer para uma coisa muito particular se você está em um relacionamento de casamento marido e mulher casados e aí você deixa eu fazer um negócio aqui não faz sentido tá é nós num relacionamento de marido e mulher aí de repente só um uma parte do casal está preocupado em fazer depósitos tal mesmo que essa parte não tenha expectativas é sujeito chegar uma hora que este desequilíbrio numa relação que ela é muito intensa porque ela é diária ela acaba falindo por conta da do desequilíbrio nessa nesses depósitos é relações que são mais pausadas então vamos por um cliente um paciente uma pessoa no meu trabalho que eu vejo só de vez em quando mesmo que ele sempre pise na bola comigo e eu sempre seja gentil não vai ser uma coisa que vai me afetar agora se é um relacionamento que é um relacionamento relevante para mim talvez depois de um tempo isso cause um problema e aí vamos voltar sim é o Joab diga aí Joab é que aí eu peguei o gancho nisso que você falou com uma pergunta que eu estava engatilhado aqui quando é que a gente pode perceber que o depósito na conta emocional é um depósito lucrativo ou é um investimento em público perdido cara aí aí eu vou falar disso daqui que eu estava me dirigindo para responder e aí eu vou pegar daqui vou pular para a sua pergunta porque é o seguinte olha gerenciar expectativas se a pessoa está fazendo eu estou fazendo depósito fazendo depósito fazendo depósito e só estou levando patada e eu espero também ter gentilezas e eu espero também receber depósitos é importante eu falar entendeu eu chegar para a pessoa e falar olha eu procuro fazer as coisas assim assim eu tenho esse cuidado com você assim 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 e aí tem isso e isso que eu espero que você faça assim para mim e você não está fazendo e aí trabalhar isso porque aí chega na pergunta do Joab que é assim olha é quanto que a gente deve investir nessas relações né e aí eu considero assim há relações que elas são relações vitais para a gente né pessoas próximas irmão irmã pai mãe filho amigos muito próximos gente que a gente se relaciona numa intensidade que vai além de uma coisa uma relação de trabalho ou se for uma relação de trabalho uma relação de trabalho muito próxima então vou dar um exemplo aqui eu trabalho na coordenação de um curso eu tenho um coordenador que trabalha junto comigo nós somos dois coordenadores então essa para mim é uma relação extremamente relevante é uma relação que eu tenho que trabalhar ela com muito cuidado como se fosse um irmão por quê? porque o sucesso de toda uma instituição depende do nosso trabalho em conjunto mas tem relações que eu tenho no meu ambiente de trabalho eu trabalho num centro universitário e é uma pessoa que às vezes eu me relaciono com ela sei lá quatro, cinco vezes num ano eu tenho que resolver alguma coisa com aquela pessoa tem pessoas lá eu vou sou gentil faço as coisas e a pessoa sempre me trata no escasso então assim sendo uma pessoa desses relacionamentos que são importantes eu considero Joab que depende do seu objetivo com aquele relacionamento em que sentido? há relacionamentos que eu acho que valem a pena a pessoa se manter na integridade dos depósitos até o final sem romper ainda que o outro não esteja valorizando vamos lá vamos pra frente se não tiver mais nenhuma pergunta ou comentário Rodrigo sim e eu acho que quando você fala sobre essa questão de gerenciar as expectativas eu acho que isso traz paz também para as relações claro claro quando a gente não consegue fazer isso tudo que a gente perde a gente sempre que foi perdido que sofre quando a gente estiver falando do quarto quinto e sexto hábito que são os hábitos dos relacionamentos essa essa metáfora da conta bancária emocional eu vou trazer ela várias vezes essa conversa nossa de hoje ela é bem básica mesmo bem o fundamento do que a gente vai conversar nos hábitos e particularmente essa metáfora ela serve muito para o quarto quinto e sexto hábitos boa parte do que a gente vai falar nas próximas semanas tudo que a gente vai falar a respeito de hábitos a gente vai estar falando de princípios e a gente vai estar falando de paradigmas então é necessário que a gente faça uma definição do que são princípios do que são paradigmas eu costumo dizer que princípio é uma lei universal você acredite você conheça você é aquilo que vai ser por exemplo se eu pegar essa caneta aqui e soltá-la o que vai acontecer com ela? ela cai eu posso acreditar em terra plana eu posso nem saber que existe lei da gravidade mas eu sei que se eu soltar essa caneta ela cai se eu disser assim não mas eu vou agora mentalizar e que eu vou soltar essa caneta ela vai ficar flutuando aqui eu posso acreditar no que eu quiser se eu soltar ela cai então o princípio é o que? é uma coisa que independe de mim é externo a mim sempre foi e sempre será um princípio é o que algumas pessoas costumam chamar da lei da fazenda como assim a lei da fazenda? é o seguinte na fazenda não adianta você ficar lá sentadinho olhando pra terra esperando que o milho vai brotar e que depois você só vai lá pegar o milho pra cozinhar você tem que ir lá preparar a terra no período certo semear semear no período certo contar com um bom tempo principalmente aqui na região que a gente mora se não tiver uma chuvinha esse ano está chovendo bem a plantação não vinga aí cultivar tirar praga e tal pra depois poder colher não tem colheita se você não plantou e não cultivou e boa parte dos problemas dos problemas que as pessoas tem por não conseguir as coisas às vezes a pessoa reclama nada que eu faço está certo como é que a pessoa está fazendo muitas vezes a pessoa está querendo colher o que ela não plantou aí ela reclama que na empresa todo mundo é beneficiado e ela não peraí o que está acontecendo mesmo e aí vocês vão ver que conforme a gente começa a estudar os hábitos a gente começa a identificar claramente a primeira tendência é a gente a gente identificar nos outros aí vocês vão com essa é bem minha esposa é assim ah meu patrão é assim aí de repente o espelho bate aqui aí você começa a ver que o que importa mesmo é você pegar tudo que a gente vai aprender e colocar pra si mesmo o resto é resto a gente não consegue mudar o outro e a lei da fazenda é isso a gente lembrar que tem certas coisas que a gente não escolhe a consequência delas a gente escolhe o que a gente vai fazer depois que eu fiz consequência é consequência é igual de novo a canetinha aqui se eu pegar essa ponta da caneta essa outra ponta ela vem junto eu não tenho a escolha de pegar essa ponta e essa outra não vir junto ação e consequência é isso eu faço algo e de acordo com as leis universais com os princípios que existem no universo esse algo tem uma consequência e aí eu preciso saber que as coisas são assim e os hábitos que são propostos os sete hábitos eles são todos baseados em princípios ou seja são baseados em leis universais que é você acredite ou não se você começar a praticar aquele hábito você vai ver algumas mudanças acontecendo por quê? porque aquilo faz parte de um princípio você conhece ou não o princípio é assim que ele funciona e paradigma o que que são paradigmas? não sei se todo mundo conhece essa é uma gravura de um francês chamado René Magritte não sei se também vocês sabem francês eu particularmente não sei mas para poder usar essa figura eu sei o que está escrito nessa frase nessa frase está escrito assim isto não é um cachimbo aí você olha para essa gravura e está escrito assim isto não é um cachimbo aí deixa eu ver alguém que está na minha telinha assim Aquiles você concorda com essa afirmação que isto não é um cachimbo? concordo isso é uma imagem onde tem desenhado um cachimbo pois é é isso mesmo então o que que o Aquiles fez? ele usou um paradigma que algumas pessoas na primeira vez eu vi essa imagem a primeira vez eu acho que eu estava no segundo colegial minha professora de arte me mostrou e eu confesso para vocês quando ela mostrou eu falei claro que é um cachimbo porque eu estava trabalhando em outro paradigma eu estava vendo de uma outra forma aí quando ela falou não Rodrigo não é um cachimbo é uma imagem de um cachimbo é verdade é uma imagem do cachimbo então paradigma a gente pode comparar como sendo um mapa ou uma lente que eu enxergo o mundo através dela eu gosto de comparar como um mapa na época que eu fiz faculdade há 30 anos atrás quando eu tinha um churrasco de turma a gente alugava uma chácara e aí a gente fazia um mapa parecido com esse que vocês estão vendo aí em que uma pessoa ia lá de carro ia parando contando quantos metros dava desenhava arvorezinha e tal e a maioria das pessoas conseguia chegar no lugar mas sempre tinha um que se perdia hoje em dia você vai para um churrasco você marca lá no Google ou sei lá qual programa que vocês usam não tem erro então vocês concordam que se eu tenho um mapa mais correto eu chego mais fácil onde eu quero então o que é o paradigma paradigma é como é que eu imagino que o mundo é como é que as coisas funcionam a maioria dos problemas que nós temos eles se resolvem com uma mudança de paradigma com uma maneira como a gente está olhando para o problema é o para o o aí ele faz uma brincadeira em uma palestra que eu acho muito interessante ele está na palestra então tem outras pessoas lá né assistindo ele fala assim para uma pessoa imagina ele está em Chicago ele fala assim imagina que eu você me convida para vir na sua empresa aqui em Chicago e aí você me manda por engano um mapa de Boston só que no mapa está escrito cidade de Chicago e aí eu saio do aeroporto para ir para o seu da sua empresa e aí o que acontece eu não consigo me localizar naquele mapa aí eu ligo para você aí você fala assim aí ele ele conta essa historinha para falar dos truques das coisas que as pessoas às vezes querem mudar ele fala assim é Stephen você você está muito pessimista você tem que você tem que tentar mais você não está tentando você não está se esforçando se esforce mais ou seja mude o seu comportamento aí o Stephen fala assim tá aí eu mudo meu comportamento mudo meu comportamento e começo a andar pelas ruas de Chicago mais rápido eu vou chegar no lugar não porque o meu mapa ainda está errado aí ele liga de novo para o cara e fala assim Stephen você tem que mudar sua atitude você tem que ser mais otimista aí ele vai sai tentando com mais esforço e sendo mais otimista resolve não então a mudança do mapa ela é necessária por que que ela é necessária porque os nossos pensamentos os nossos comportamentos e as nossas atitudes elas são um reflexo daquilo que a gente acredita elas são um reflexo dos paradigmas que nós temos quem assistiu Matrix Matrix é bem isso é uma mudança de paradigma a pessoa ela vive numa determinada condição e de repente ela descobre que aquela condição que ela vive é uma ilusão e que a realidade é totalmente diferente isso é uma mudança de paradigma quer ver uma mudança de paradigma interessante que aconteceu comigo e com algumas pessoas aqui eu quando quando nasceu meu primeiro filho e eu passei a ser um pai pra mim aquilo eu lembro a primeira vez que eu olhei meu filho e que eu pensei assim nossa agora eu sou pai eu mudei a minha maneira de olhar pro mundo tinha coisas com as quais eu lutava em mim por muitos anos e que a partir daquele momento eu resolvi porque eu não queria que meu filho me visse daquele jeito então isso é uma mudança de paradigma é algo que muda a sua maneira de ser no mundo e a maneira como você enxerga o mundo e que automaticamente as outras coisas se transformam a maneira como você pensa a maneira como você sente a maneira como você se comporta as atitudes que você tem as coisas que a gente faz elas elas têm uma consequência e muitas vezes a pessoa olha o que ela consegue com o que ela faz então ela vê o que ela está conseguindo e ela não gosta daquilo mas aí o que ela faz ela faz de novo igual e espera conseguir uma coisa diferente pra Einstein essa é a definição do que é loucura é você repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes então se aquilo que você consegue não é aquilo que você quer você tem que fazer diferente e pra isso você tem que mudar princípios e paradigmas princípios e paradigmas são é a fundação e os pilares daquilo que a gente vive então imagina aí você construir uma casa um prédio em pilares já comprometidos uns dias pra trás teve um prédio aqui em Fortaleza que o povo começou a mexer nos pilares dele pra uma reforma o prédio desabou né então a gente não pode construir a nossa casa em pilares frágeis a gente tem que ter uma noção real do mundo imagina aí a pessoa se olha num espelho assim e tem a ilusão que está magrinho e que não precisa se cuidar nesse isolamento pode continuar comendo todas as guloseimas porque não precisa se cuidar ou pelo contrário a pessoa se olha num espelho assim e acha que está muito obeso e que precisa fazer uma cirurgia bariátrica então as decisões que a gente toma elas estão relacionadas com a maneira como a gente olha pro mundo então é muito importante que a gente tenha uma visão de mundo o quão mais realista possível e que a gente tenha paradigmas bem embasados a proposta do Stephen Covey se baseia naquilo que ele chama de paradigma do ser humano integral ele diz que é importante que o ser humano cultive na sua vida quatro coisas viver então o que que é viver viver é você cuidar da sua saúde então você tem uma alimentação adequada você ter uma atividade física porque a saúde do corpo depende de uma atividade física você ter alguma alguma coisa pra um pra uma higiene mental seja uma meditação seja alguma relação com a espiritualidade mas que você tenha uma saúde física e mental a segunda coisa amar o homem ele precisa se relacionar com as pessoas ele tem a necessidade de dar e receber amor a terceira aprender se tem uma coisa que o homem nasceu pra fazer é pra aprender se vocês pararem pra pensar o quanto de coisas a gente aprende desde que a gente nasce quem aqui já viu uma criança já é pai ou mãe vir uma criança nascer e se desenvolver aprender linguagem aprender equilíbrio aprender as coisas assim é muito legal ver esse desenvolvimento e se você parar pra pensar hoje o quanto de coisas você já aprendeu e mais o quanto de coisas você ainda pode aprender porque tem gente que eu acho engraçado isso e outro dia eu tava vendo eu não lembro quem era que tava fazendo um comentário a respeito disso assim e ele perguntava assim quando foi onde foi que aqui no nosso país começou a se achar que aprender era uma coisa ruim que aprender era uma coisa chata porque é isso se você perguntar pra crianças pra adultos parece assim tem que estudar tem que estudar eu confesso pra vocês quando eu estou estudando assuntos que me interessam às vezes eu perco a noção da hora de tanto que eu tô entretido com aquilo e esse é o aprendizado verdadeiro e aí a gente tem que pensar no que que a gente se envolve porque se a gente se envolver em coisas que a gente não gosta que a gente não tem uma paixão por aquilo é muito provável que vai ser um saco pra gente estudar e se a gente não estuda algo que a gente tá envolvido a gente vai ser no máximo medíocre então é preciso a gente cultivar essa noção de aprendizado dentro da gente e por último aqui é deixar um legado em inglês são quatro L's é to live to love to learn e to leave a legacy então deixar um legado o Covid diz que nós precisamos fazer isso a gente de certa forma tem que passar pra frente pro mundo algo pra esse mundo então ele fala assim ó no mínimo quem tem filhos tem que deixar no mundo filhos que são pessoas melhores do que ele próprio foi eu tenho pra mim que essa é a minha missão mínima nesse mundo é que meus filhos sejam homens melhores do que um dia eu ainda serei então por que esse paradigma do ser humano integral porque sempre que a gente estiver falando dos hábitos a gente nunca vai esquecer desse paradigma do ser humano integral a gente vai estar pensando na saúde das pessoas a gente vai estar pensando no relacionamento delas a gente vai estar pensando na oportunidade dela aprender alguma coisa e a gente vai estar pensando na oportunidade dela trazer uma contribuição para o mundo a partir daquilo que ela faz e por isso esse hábito é tão importante e aí a gente chega na pergunta que o hábito faz o monge acredito que vocês já ouviram essa frase hábito pra quem não sabe é também um nome da roupa que os monges utilizam então essa frase o hábito faz o monge é uma frase de duplo sentido o hábito roupa não faz o monge mas o hábito sendo os comportamentos do dia a dia sim isso constrói o monge e aí como é que a gente constrói um hábito a gente constrói um hábito com chá calma gente chá é um acrônimo pra conhecimento habilidade e atitude então hábito é onde você tem um encontro de saber fazer você sabe o que fazer você sabe como fazer e você quer fazer que é a atitude então pra eu ter um hábito e o Kov ele fala uma coisa que eu acho muito fino que hábito é um princípio internalizado então o hábito é quando você pega um princípio que é uma lei universal e você internaliza essa lei aí você a partir disso você cria um hábito e aí ele diz como é isso na prática na prática é isso é você saber o que tem que fazer eu sei o que tem que fazer eu sei como fazer e eu quero fazer a união dessas três coisas é aonde a gente cria então o hábito Rodrigo diga Valesca no caso o hábito ele se diferencia do comportamento porque eu internalizo então a partir do comportamento o comportamento pode gerar um hábito pode pode porque na verdade assim o hábito nada mais é do que um comportamento com uma raiz em princípio e que eu faço consistentemente porque eu posso ter um comportamento hábito que é um comportamento aleatório eu posso chegar um dia no meu trabalho e dando bom dia pra todo mundo e no outro dia eu chego de cara fechada hábito é uma coisa que você faz sistematicamente de maneira consistente por quê? porque não é uma coisa que você está fazendo de fachada é algo que está arraigado num princípio internalizado e isso é um trabalho é um trabalho que a gente faz devagarinho mas a constância nesse trabalho ela faz com que um comportamento se transforme num hábito certo um hábito ele pode virar um paradigma? não não na verdade são coisas diferentes são um universo diferente porque assim hábito hábito é aquilo que eu faço certo? hábito tem a ver com o que eu faço paradigma tem tem a ver com como eu enxergo o mundo então a maneira como eu interajo com o mundo pode transformar os paradigmas que eu tenho mas um hábito ele não se transforma em paradigma porque eles existem em um universo diferente o hábito ele existe no meu universo do fazer na minha relação com o mundo o paradigma ele existe dentro da minha cabeça o paradigma é como se fosse uma lente de um óculos por onde eu enxergo o mundo se a minha lente for embaçada eu vou enxergar o mundo embaçado as coisas que eu faço com a minha lente embaçada então vamos supor que eu vou ler alguma coisa se eu tiver com uma lente embaçada eu não consigo ler direito eu vou ter comportamentos tortos ou comportamentos atrapalhados ou errados mas o meu hábito que são os meus comportamentos repetidos eles não vão se tornar o meu paradigma eu posso eventualmente percebendo que os meus hábitos estão levando a resultados ruins eu posso mudar o meu paradigma e adotar novos hábitos mas não uma coisa se transformar na outra porque elas existem em universos diferentes o hábito existe no meu universo prático da minha relação com o mundo e o paradigma existe no meu universo mental Rodrigo sim mas como então que a gente constrói bons hábitos o hábito é algo que já está que já nos habita que já está presente no nosso dia a dia é isso que a gente vai começar a aprender então vamos lá como é que a gente vai começar como é que a gente vai fazer isso e por que que eu falei de como é que a gente eu falei que a gente adquire hábito com o chá o chá é o conhecimento habilidade e atitude como é que é isso primeira coisa eu falei eu falei que o hábito ele nasce do conhecimento habilidade e atitude então primeira coisa eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer para ser proativo então a gente vai falar a respeito disso vocês vão ler a respeito disso nessa semana segunda coisa como é que eu faço eu já sei o que que eu tenho que fazer como que eu tenho que fazer e aí a partir do momento que eu já sei o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer o que está faltando eu querer fazer então aí eu começo a aplicar isso na minha vida sistematicamente eu começo a prestar atenção no que eu estou fazendo como eu estou fazendo particularmente relacionado àquele hábito e aí com o tempo em que eu estou fazendo este exercício aquilo se transforma em um hábito então assim se constroem os hábitos você sabendo o que você quer fazer como você vai fazer e querendo fazer tem vários vários exemplos várias maneiras da gente pensar em paradigma mas essencialmente vocês vão ver que a cada hábito que eu for falando eu vou mostrar ó normalmente e uma coisa interessante eu vou passar para o próximo slide aqui que é o último uma coisa interessante é que cada um dos hábitos alguns de nós já possui eles já não vai precisar mudar o paradigma porque tem muitos hábitos que a gente já tem aquele paradigma no lugar certo a gente já tem o mapa certo mas tem outros que não então cada hábito é uma proposta de mudança de paradigma e aí por isso a gente precisa dessa conversa prévia para começar a estudar o hábito e agora eu vou falar um pouquinho a respeito de algo que o Kovey chama de continuum da maturidade que é uma ele considera uma evolução que acontece com quem estuda esses hábitos saindo de um processo de dependência para uma independência e para uma interdependência explicar um pouquinho isso aí dependência eu preciso dos outros para conseguir o que eu quero isso é dependência independência eu consigo o que eu quero sem depender dos outros interdependência eu consigo o que eu quero e muito mais trabalhando em união com os outros mas a interdependência é uma condição que eu só chego nela se eu for independente se eu não precisar dos outros mas ainda assim eu quiser trabalhar junto com os outros para produzir isso onde um mais um é mais do que dois então os três primeiros hábitos hábito um seja proativo hábito dois comece com o objetivo em mente hábito três faça primeiro o mais importante esses três primeiros hábitos eles nos guiam da dependência para a independência eles são os três hábitos da liderança pessoal você vai desenvolver uma disciplina e uma liderança de você mesmo um senso de onde você quer chegar e como é que você vai chegar lá e criando uma organização para como é que isso vai acontecer os três hábitos seguintes pense ganha ganha procure primeiro compreender para depois ser compreendido e crie sinergia são os hábitos da o que ele chama vitória pública são os hábitos dos relacionamentos que fazem com que a partir do momento que você é independente você aprenda a se relacionar com as pessoas criando essa interdependência fazendo com que essa união gere muito mais frutos do que você poderia gerar se você estivesse trabalhando sozinho e por último o sétimo hábito que circula todos os outros é o hábito que ele chama de afine o instrumento é interessante porque em inglês afine o machado em português ficou mais bonito mais poético afine o instrumento e eu acho mais legal também então esses são os sete hábitos e esse é o processo que a gente vai fazer a partir da semana que vem e aí Obrigado.